Há muitos e muitos anos atrás, quando o meu avô ainda era jovem, imprimiram um cartão de Natal que tinha um título muito curioso. Dizia assim, e se Jesus não tivesse vindo? E o cartão contava a história de um pastor que, estando em casa, adormeceu na sua biblioteca. E ele sonhou que Jesus não tinha vindo. Mas era um sonho tão real que ele ficou inquieto. Então ele se virou e começou a olhar na sua biblioteca e viu que todos os livros que falavam de Jesus haviam desaparecido. E no lugar, livros sobre religiões judaicas, facções judaicas, islamismo, budismo. E ele ficou revirando a prateleira, procurando algum livro que falasse de Cristo e não havia nada. Ele ficou desesperado. Então ele pegou a Bíblia e abriu e olhou e viu que a Bíblia só tinha o Antigo Testamento, que a Bíblia terminava em Malaquias. Ele ficou aflito. Será que Jesus nunca veio e era um sonho? E o seu sonho parecia tão real que a realidade parecia sonho. Ele pensou, então, era tudo mentira. Jesus não nasceu. Jesus nunca veio. Então ele foi até a garagem, pegou o seu carro e foi até a igreja onde ele era pastor. Mas no lugar da igreja havia um bar. E ele viu pessoas tenebrosas, viciadas, violentas. A cidade estava muito feia. Então ele pensou, eu vou até a igreja do outro pastor, meu amigo. E ele dirigiu até lá. E não havia igreja nenhuma. Isso é uma boate, um inferninho. E ele ficou desesperado. Rodou com o carro a cidade toda e não havia uma igreja cristã. E a cidade parecia muito mais violenta do que você pode imaginar. A cidade tinha um aspecto tenebroso. Inquieto, abatido. Ele voltou desesperado para a sua casa e voltou a olhar na prateleira. Nenhuma página, nenhuma folha, nada a respeito de Jesus. Não havia na sua casa um feite de Natal e aquele era o dia de Natal. De repente bateram a sua porta. Uma batida desesperada. Ele foi atender. A pessoa parecia ter pressa. E ele viu um moço chorando. Por favor, me ajude. A minha mãe está morrendo. Vem até a minha casa. É aqui do lado. E ele foi a pé mesmo, correndo. Pegou a sua Bíblia e foi. Mas quando ele chegou ali, naquele leito de morte, ele queria encontrar uma palavra de cura. Uma palavra de salvação. Mas ele não achava. Porque Jesus não tinha vindo. Então ele fechou os olhos desesperado. E quando ele abriu, ele se viu ao lado do esquife daquela mulher. Ela já tinha morrido. E ele gostaria de dizer uma palavra sobre ressurreição. Mas não havia nada na Bíblia. O máximo que ele podia dizer era Gênesis 3,19. Onde Deus disse, Tu vieste do pó e ao pó tornarás. Ele não podia falar de mansões celestiais. Ele não podia falar da nova Jerusalém. Ele não podia falar de arrebatamento. Ele não podia falar de ressurreição. Aquele pastor ficou muito triste. Todos choravam bastante naquele funeral. E ele mesmo foi para casa chorando sem esperança. E ele retornou para casa. E ele não via nada que pudesse alegrar a sua vida. Porque Jesus não tinha vindo. Então ele se sentou na sua poltrona. E de repente ele escuta um sino. Um sino batendo. E ele abre os olhos. O sino continua batendo. E ele olha para a sua estante. Lá estão os livros a respeito de Jesus Cristo. Ele fica empolgado. Então ele olha pela janela. Tinha uma igreja cristã ali. E ele podia ouvir o sermão do pastor. E os louvores de todos. E o pastor dizia na sua mensagem. Está aqui. A profecia no livro do profeta Isaías. Capítulo 7. Versículo 14. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. E dará à luz um filho. E o seu nome será Emmanuel. Que significa Deus conosco. Então ele viu que não estava sonhando. Ele se beliscava. Eu estou acordado. Jesus veio. O Emmanuel. Deus conosco. Ele veio. Naquela igreja. O coral começou a cantar. O mesmo cântico que os pastores ouviram. Através dos anjos. Nos céus da cidade de Belém. Quando o anjo disse. Eis aqui. Vos trago novas de grandes alegrias. Que será para todo o povo. Quer dizer. Alegria não seria só para os pastores. Mas para toda a terra. É que hoje. Na cidade de Davi. Vos nasceu o Salvador. Que é Cristo o Senhor. Então aquele pastor vibrou. Jesus veio. Jesus nasceu. O Salvador nasceu. Há esperança para a humanidade. Agora. Se eu for no leito de alguém doente. Eu posso dizer. Jesus veio. E levou sobre si. Todas as nossas dores. E todas as nossas enfermidades. Eu posso dizer. Para o pecador desesperado. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. E aquele pastor dizia. Agora. Se eu for chamado para um funeral. Eu posso ler. João 14. Versículo 1. Quando Jesus disse. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim. Eu voloteria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for. Virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver. Vós estejais também. E aquele pastor. Alegre. Emocionado. Chorando. Ele dizia. Agora eu posso ir para a minha igreja. Eu posso pregar. Que Jesus vai voltar. Que o grande rei retornará. E que ele arrebatará os salvos. E levará para aquelas bodas nos céus. Onde teremos a ceia do cordeiro. Aquele pastor comemorava muito. Porque louvado seja Deus. Jesus veio. Essa é a notícia do Natal. Essa é a boa notícia do Natal. Jesus veio. E ele. Depois de ressuscitar. Disse. Eis que estou convosco. Todos os dias. Até. A consumação dos séculos. Por isso meu querido. Por isso minha querida. Todos nós. Queremos desejar a você. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Porque comemora. Comemora. Dê glórias. Dê glórias como os anjos em Belém. Cante como os anjos cantaram. Glorifique a Deus. Porque Jesus Cristo. Vem. Dê glórias como os anjos cantaram. 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 A CIDADE NO BRASIL